Acreditei em todos os planos e promessas Minha vida eu confiei, tudo em tuas mãos Naveguei nessa paixão e me afoguei Agora eu choro noite e dia Sem você perdi minha alegria Agora eu choro noite e dia Sem você perdi minha alegria Te dei meu mundo Eu vou acreditar Eu te dei amor, te dei paixão E me entreguei de coração Morri o céu e o mar por ti, baby Os meus amigos sempre diziam que você vai me matar, é Eu sou teimoso e mesmo assim continuo a te amarei Agora eu choro noite e dia Sem você perdi minha alegria Agora eu choro noite e dia Sem você perdi minha alegria Alice Alice Mujana o Kodela Alice Mujana o Kodela Te dei meu mundo Mujana o Kodela Eu vou acreditar Mujana o Kodela Música Si je pars, c'est pour donner mon amour Si je chante, c'est pour ressortir ton souris Si je pars, c'est pour donner mon amour Si je chante, c'est pour ressortir ton souris Si je pars, c'est pour donner mon amour Si je chante, c'est pour ressortir ton souris Si je pars, c'est pour donner mon amour Si je chante, c'est pour ressortir ton souris Si je pars, c'est pour donner mon amour Si je chante, c'est pour ressortir ton souris Si je pars, c'est pour donner mon amour Si je chante, c'est pour ressortir ton souris Sous-titrage ST' 501